Eu tinha muito isso na cabeça, eu queria fazer uma escola que me desse uma formação sólida para lidar com as perguntas complexas que as ciências sociais trazem. Na época a EPGE estava já nos rankings de primeira escola do Brasil e aí eu vi uma palestra do professor Frageli até que ele fazia descrevendo essa característica de ter bastante modelagem matemática e tudo mais. E isso me chamou a atenção. Então acho que a capacidade de escuta que o curso te desenvolve te faz fazer perguntas bem elaboradas, te prepara para fazer perguntas no mundo que a gente está. E daí com esse ferramental que eu já destaquei várias vezes, você tendo as perguntas você vai tateando os problemas e isso vai te ajudar na sua carreira profissional. E aí E aí E aí E aí E aí